Fala rapaziada, vídeo novo no canal, mais um vídeo aí, todo dia é vídeo novo mano, vocês tão gostando? Então me ajuda mano, deixa o like aí que vocês tão deixando o like, tô trazendo o vídeo direto por causa disso, deixa o like aí, não esquece, beleza? Se você for novo moleque, se inscreve no canal mano, ativa o sininho de notificação e todo vídeo que eu lançar tu vai ser o primeiro a receber, já vai clicar no vídeo e já vai ver o vídeo aí muito do bravo, beleza? Esse vídeo aí é um vídeo de um bug mano, que eu fiz de skin grátis, beleza? Trolleu moleque, se você quiser trollar teu amigo, manda esse vídeo pra ele e fala assim, ah tem um bug aqui ó, de skin grátis, quando ele ver esse vídeo aqui ele vai ficar como? Caramba, você só me trollou né? Então é isso moleque, rumo a um milhão de inscritos, se inscreve no canal mesmo, não esquece de se inscrever no canal do Vodafone Novo, ativa o sininho moleque e deixa o like, não esquece mano, tava lá no sorteio de diamante lá no Instagram mano, quer dizer, vai rolar né? Porque acabou de acabar um sorteio de diamante, eu já vou fazer outro de 5 mil diamantes, então corre lá no meu Instagram mano, me segue lá e fica por dentro do sorteio que vai rolar lá, beleza? Cafajeste com H no final, não esquece, cafajeste com H no final, só tu botar lá que tu vai achar meu Instagram, é nóis, fica com o vídeo aí, não esquece do like hein, valeu! Galera, eu pensei que eu não ia gastar mais de diamante, que piada horrível cara, mas chegou essa arma aqui tão linda, olha só como é que, meu Deus do céu, olha essa arma, é muito linda rapaziada, escala ou sangrenta mano, eu vou ter que pegar essa arma, vamos ver como é que ela fica, olha como é que ela fica na mão cara, olha isso galera, eu tenho que pegar essa arma Ai que delícia, rapaziada a gente vai pegar essa arma e vamos entrar na partida e vamos trollar as pessoas da partida Caracas Como que vamos? 10 caixinhas vai, 24, 24, 24, 3 dias, 24, 7 dias, mais 7 dias, beleza Que merda hein? Vamos, mais 500 rapaziada, agora vai vim, vai vim, vem pra nós cara, cara que arma maravilhosa, muito linda rapaziada Mano, mesmo se eu não pegar eu vou fazer a trollagem, porque ela tá vindo aqui, tá ligado? Então eu devo ter muito dia dela É verdade Caraca, tanta escala sangrenta cara, vem logo Não Mais 500, vai Free Fire só me trola rapaziada, vai pro resto, só me trola Vai Free Fire, me dá a arma que eu quero Não consigo mais abrir 10 caixas né, acabou meu diamante, mas vamos abrir de 1 em 1 24, mais 2 chances, mano que linda cara, maravilhosa 50 e agora vem Hum, mais 24 horas, mas tá bom, a gente já pegou ela vários dias né Vou jogar Tomás e tento pegar ela permanente, vai acabar em 11 dias, então daqui pra 11 dias eu tento pegar ela permanente Então bora partir pra trollar os caras lá na partida e falar que tem um bug rapaziada, vou matar o cara Pensei que você não tava me ouvindo Amanda, vem pra cá Tô descendo, tá indo pra aí ó Tá tranquilo, corre pra cá Amanda, corre Esse cara que tá vindo pra cá, cai onde? Tá aí Tô vendo ele não Aqui ó, olha a minha roupa Amanda, que eu peguei, peguei gratis Cadê tu? Aqui ó Meu Deus Viu a roupa que eu peguei gratis? Bonita né? Uhum Quer pegar também? Essa skin gratis aqui? Vou te ensinar o bug, vai querer pegar? Vou te ensinar o bug se tu quiser Graças a Deus Eu não sou... Eu não sei muito pra ver se eu estiver aqui não Ih Amanda, o cara me matou aqui Amanda Ih rapaz, morri Mata, tira Amanda, tira Boa Termina de matar ele, vai Amanda Eu já matei Ei, mas é burro Termina, atira nele no chão, vai Vai mais pra frente Atira no chão, vai Tira Dá soco, ele vai curar, ele vai curar Amanda Dá soco, pule e dá soco Tem demência? Abaixa, isso Dá soco, ih, vai morrer Amanda Ei, tu é da onda hein? Sou carioca, sou do Rio Ah tá E aí mano, tá me vendo? Aqui, olha pra mim, olha a minha skin Olha a minha, a minha scar Isso daí é top hein Peguei tudo grátis Fiz um bug aqui no... Tudo grátis? Aham, fiz, eu fiz um bug aqui no Free Fire que eu consegui tudo grátis Caraca Já avisei que vai dar merda isso Vou fazer de novo, pra pegar mais coisa, tu quer fazer também? Aham Então bora fazer então Qual é teu nome, cara? Jobert Jobert? Teu nome é Jobert? Quê? Caraca, nome diferenciado, cara, até da onde? Vamos cair aonde, marca aí Lá no final Ó, nós tem que cair aqui, ó Perto dessa floresta aqui, ó É lá que tu faz o bug Então fala pra pular Quando tu quiser Tem quantos anos você, mano? Fazer nove Vai fazer nove? Tem oito anos Ai, que burro Depois tu mostra pros teus amigos da sala lá, mano Pegou uma skin grátis Aí tu ensinei ele a fazer o bug também Só que não fala pra muita pessoa, senão a Garena descobre, sabe? Cara, é foda, né, véi? Que bug é esse? Pra pegar a skin grátis Ah, jura? Aqui é bom que não pula ninguém É A gente pode ficar livre pra pegar e fazer o bug Chega aí Você tem que pegar a arma A gente vai ter que explodir aquele carro que tá ali, tá? Tá Entra nele aqui, entra aqui Cadê tu? A gente tem que explodir esse carro aqui do lado de outro carro Mentira Não, 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 não Troca tiro não Bora fazer o bug pra pegar a arma, cara Pronto, sai do carro A gente tem que atirar perto do carro Vem cá Eu e tu Quando eu contar já você começa a atirar Vai Um, dois, três e já Pronto Chega aí Agora Tem que procurar um barril vermelho Vem cá Me ajuda a pegar Achar um barril vermelho Achei Chega aí Agora Eu vou fazer o seguinte Vem pra cá Vou pegar aqui a granada de gelo Tá Fica Calma aí Calma aí Tem que acertar direitinho aqui Calma aí É aqui Aqui Fica aí do lado Fica aí Ai Fica aí Calma aí Pronto Não entendi foi nada Cadê? Vamos achar outro negócio vermelho Barril vermelho Me ajuda aí a achar um barril vermelho Ai, achei Vem cá Vem pra cá Chega aí Corre pra cá O gajo tá vindo Vem logo Fica aí do lado do barril de novo Pronto Que bosta Ó, agora eu vou te curar, hein Vou te curar agora, hein Ué Ué Calma, espera Tá bom Vou esperar Bicho Bicho Eu vou pegar a skin gratis lá, mano São Paulo São Paulo É o que? Sei não Não sabe Tem oito anos, né Aham Quer que eu ganho pra nós? Quer que eu ganho? Mas já caiu o teu Ó lá Já caiu o meu Cuidado Não vou pegar a grasa não Não vou pegar a grasa não Porque a minha skin é muito linda Se tiver, ela não mata Não tem kit não? Tem Vou até usar um kit aqui pra você, ó É, usa mesmo, senão o cara vai te meter bala Certamente que sim Se ele me meter bala, eu meto bala nele também Cheio de redrop aqui, ó Tá vendo? Tá Quatro drops Se inscreve no meu canal lá Eu faço vídeo pro YouTube, mano Tu é kinder? É o piozinho, mano? Não, tá maluco? Sou o Kafa Só tu escreve meu nome lá no YouTube Kafa Vai o teu canal Kafa, pô Escreve meu nome lá no YouTube Kafa Que maldade Você ficou comigo Eu posso postar um vídeo com você, mano? Pode Tá bom Depois você Hoje vai sair vídeo com você lá no canal, tá? É porque, mano Posso te contar? Eu te trollei, mano Você sabe como é que eu te trollei? Como? Como, então? Precisei com o diamante que eu sei Foi mesmo Te enganei, mano Falei que era bug Mas você tá triste comigo? Não Fica triste comigo não, mano É só uma trollagem O pessoal gosta de ver trollagem no canal Ó, tem um cara aqui Eita, caraca Tem vários caras, tu viu? Vem um tom de cara aqui do nada Tem três Tem três Olha lá Tá vendo o cara lá? Pela janela Mata pela janela Vou matar ele agora, hein? Cuidado Viu como é que eu sou muito bom? Eu sou muito bom, mano Só falta dois Eu jogo muito Tu gostou agora dessas coisas que eu fiz? Vou voltar pra dentro de casa Só falta um agora Acho que os dois são colegas Não, nada a ver, irmão Não, é falta um só Ah, é? Tem tudo, né? Qual é, mano? Esqueceu de mim, cara? Quando eu vou pegar a arma, eu gosto demais de pegar a cá E essa daí Ah, famas é a melhor que tem, sabia? Ai, ai Da onde? Tu viu ele? Onde será que ele tá? Aí lá, aí lá, aí lá Tirou a cara Ela tá só se curando, ela Aham, safado Mas ela vai ter que sair daí, pô Vai lá, vai Mata ela Ela vai ter que sair dali Vai morrer Boiá, viu? Gostou, mano? É bom, hein, pico Eu sou muito bom, mano Aí, gostou? Deixa o like lá no vídeo lá contigo, tá? Tchau, tchau